Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo até mais vídeo de gás. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Estamos com R$5.000. E hoje a gente veio aqui pra trazer um vídeo de aprimoramento pra vocês. Não, mentira. Hoje a gente vai pro contrato, pessoal. Teve um inscrito que pediu pra fazer aprimoramento do contrato. Hoje a gente vai pro contrato. Lembrando a vocês, código C4 ativo 40% de bônus mais brinde garantido aí, cara. Formulário na descrição. Lembrando que as entregas agora, a próxima remessa é a partir do dia 10 aí. Fizemos bastante entrega mês passado agora e pro final desse mês. E agora tem o delayzinho de reestoque aí, certo? Mas pode fazer o formulário normal lá e mandar mensagem. Lembra de entrar no Discord, tá rolando sorteio lá também. Manos, eu vou fazer contratos hoje. Vou tentar pegar 10 skins e fazer tudo em contrato. E vamos ver o que a gente consegue aí nos contratos hoje. Cara, vou começar abrindo 10 no Llamo Lusco. Vou abrir aqui e contrato. O objetivo é literalmente contrato. Vou abrir 10 caixas contrato e 10 sua caixa contrato. Vamos ver o que a gente consegue. O que vem vai pro contrato. Se a gente ganhar uma medusa, vai pro contrato, pessoal. Só não vai pro contrato se falar que não pode pelo valor. Primeiro contrato aqui. $210 para $841. E veio $199. Ganhamos uma faca, mas a gente perdeu. Saiu um prejuízo. Vamos pra segundo contrato de 10 aqui. Gastando $310 para abrir. Vamos ver o que vem. Hot Rod. Não acho que deu bom. Não, deu bem ruim, na verdade. $177 no contrato. Pode vir até $600, $710 ou $44. $151. Deu uma outra faca, mas continuamos no prejuízo. Não deu bom de novo. Cara, vamos abrir aqui agora. Cara, caixa do saldo. 10 do saldo e contrato. Bora lá, $500. Vamos ver o que vem na caixa do saldo aí. É bem caro. Minha garganta dando ruim aqui. Vamos ver. Duas facas. Mano, interessante. Bom. $400. Cara, tirando o bônus ali, se pagou, tá? Tirando o bônus, se pagou. $419 no contrato. Pode vir de $104 a $1600. Vamos ver. Nossa, que prejuízo, velho. Mano, o contrato é um negócio muito arriscado. Eu sempre falo, não recomendo o contrato para ninguém, cara. Loucura. Vamos tentar aqui uma riscadinha aqui. Vai que vem. Um, dez. Vai que vem, né? Vamos ver. Não veio. Tá, esse daqui eu vou vender. Vamos fazer com centavo. Não faz nem sentido, né? Vamos abrir dez. Vamos ver se vem uma aí para a gente. Não. Mais duas, vai. Lembrando que a gente começou com $5.000. Vamos ver quanto a gente vai ter no final aí. Tomou até o spoiler aqui em cima. Veio. GG. Contrato. $643 no contrato. E veio para a gente ter $161. $2.500. E veio $771 Profit. E uma baioneta. Cara, linda. Beleza. Vamos agora. Operation Bravo Case. $16, né? Enchei uma caixa dessa. Se não me engano, deve estar uns $500, $600, cara. Cara, para caramba, velho. Olha ali a Butterfly ali embaixo. M4 Zika. Grouch. $166. Vamos lá no contrato. Pode vir de $41 a $600. E veio... $48. Nossa, quase veio uma no mínimo. Deu muito ruim essa daqui, velho. Essa deu ruim pra caramba. Qual que é a mais cara daqui? $7? Tem uma de $13. A da Cobolstone. Pode vir. Dragon Lore. Chalice. K-Night. Henticannon. Essa daqui é braba, tá? Qualquer uma dessas aqui se visse aí, ó. Olha a Dragon Lore passando ali, filho. Ah, vou vender. $83. Não. Caralho, $83, mano. A gente gastou... Não, foi 130 que a gente gastou. Perdemos ali mais ou menos uns... É, agora perdemos bastante. Vamos pra caixinha... Vamos... Lazy Tiger. 10 Lazy Tiger. Gastar $480. Bora lá. Vamos ver o que vem aí na Lazy Tiger. Opa, baioneta Tiger Tuff. Nossa, deu muito bom essa abertura, velho. Essa abertura na Lazy Tiger é muito bom. $1.200, cara. Nossa, até dói. Vai pro contrato, cara. Mano, essa caixa nunca dá bom. Quem acompanha tá ligado. Não recomendo essa caixa de jeito nenhum. Aí a gente fez uma de 10. Deu bom. Mas agora quer ver que o contrato vai levar embora? O contrato vai levar embora, mano. Certeza que o contrato vai levar embora, cara. $1.200. Pode vir em $300. Ah, cara, vai. Perdemos $300. Não vou reclamar. Ainda foi profit no valor da caixa. E o M4 Hot Rod é linda. Mas podia ser melhor, né? Podia ter ficado ali. Vamos lá. Deixa eu ver. Covert. 10 covert. Bora lá. 10 covertzinha. Vamos ver. Page stream. Player 2. Traitor. 176. Já foi pro contrato. 700 ou 40. Vem 500 aí. 85. Prejuízo. Vamos abrir aqui agora, mano. Deixa eu pensar. Vai, o X-Minho. Até vir em faca. Vai, vamos até vir em faca aqui no X-Minho, mano. É uma caixa muito interessante essa caixa. Cara, eu vou vender. Mesmo não veio faca, eu vou vender. É uma caixa muito interessante. Ela é direto da faca aí pra gente. Já testei bastante essa caixa aqui. É uma caixa pra quem tem saldo pra arriscar aí. Tem... Tem... Não, vamos abrir a última de 10 aqui. Às vezes é porque tá sendo modo rápido. Modo rápido. Vamos ver. Não, a gente tá com sorte hoje não. 3 glock, vai. Não, eita, pô. Veio 5 glock. Beleza. Vamos só no contrato. Deu até profit. E veio... 82. Devolvemos. Nossa, devolvemos 60 dólares. Mano. Vamos pra caixinha do... Zorlacoca. 10. Modo rápido. Kutika Knife. Veio a faca que não veio na outra caixa. 262. E vamos pro contrato. 503. Esse contrato... Mano, esse contrato aqui foi top. Aqui foi bom, tá? Aqui foi bom, velho. Aqui foi bom. Então foi o seguinte agora. Vamos pra caixinha da Fire and Ice. 10 Fire and Ice, guys. E contrato. Uma caixinha, mais ou menos... Tem vez que se dá bom, tem vez que se dá ruim pra mim. Pra mim não tem nem como falar se ela é boa ou ruim, porque... Ela é muito aleatória. Mano, dessa vez deu muito ruim. 360. Gastamos aí quase 800. Quem sabe o contrato recupera. 90 a 1.400. E veio... 400. Deu uma recuperada ali. Beleza. Continuou no prejuízo ainda. Não se pagou ela, mas... Deu uma recuperada. Vamos fazer agora com 4 facas. Gastar o saldo todo aqui. Bora lá. Vamos ver... 1.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Deu ruim, porém, perdemos 100 dólares praticamente e veio uma luvinha, cara. Então, eu não vou reclamar. Deu uma luvinha top. Cara, tô achando que talvez deu bom, tá, velho? Talvez tenha dado bom, vamos ver aqui, vai. 186, cara, vamos terminar aí com 3 caixas do Saulo e fazer contrato, vai. 3 caixas do Saulo, deu aí, deu uma faca. Foi o seguinte, vamos pegar aqui Butcher. Vamos colocar daqui 5. Butcher não, né? Esqueci o nome dessa caixinha aqui. Não é o nome? É, Buster, não. 30 dólares, velho. Vamos tentar aqui na, 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 a unha up agora. Quem sabe vem mais uma? Quem sabe vem mais uma? Olha aí, passou, velho. É agora, hein? Dá pra abrir duas. É, veio uma, é agora. É agora. Uma, hum, olha, duas do lado, cara. Ah, se vier essas duas. Bora lá, manos. Pra finalizar, essa, essa e essa. 267, pode vir de 1.000 a 66. 150, manos, começamos com 5.000 dólares, lembrando. Código C4. Se você depositasse aqui 3.500, 3.600, você começaria com 5.000. Então, praticamente, se fosse aí contar com bônus, tudo acima de 3.600 seria profit, tá? E fora o brindezão que você ganharia depositando aí com o código C4. Brinde garantido, cara. Que, não, com esse valor aqui seria um brinde de 2.000 reais, mais ou menos aí. Que é mais ou menos o limite que a gente trabalha ali. Depende de, em certos casos, até vai um pouco mais. E, mano, só. Insano demais. Já seria um profit louco aqui. E vamos ver, cara. Tamo com 5.300, cara. Mano, a gente profitou. A gente pegou 5.000 dólares. Abriu, meteu tudo no contrato loucamente. Skins raras. E ainda profitamos, mesmo tendo perdido alguns contratos grandes ali. Cara, acesse o GoNet. É isso. Valeu, guys. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. E, pessoal, o próximo vídeo, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um vídeo fazendo um contrato com esse daqui. Mano, loucura. Loucura. Bora lá. Vou fazer um vídeo.